E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar avaliando a integral de linha. E ainda falta calcularmos a integral dessas funções trigonométricas em relação a θ de zero a 2π. E vamos tentar fazer isso passo a passo. Primeiro, nós temos aqui seno ao cubo de θ. E não tem um caminho tão fácil assim para calcular a integral disso. O que podemos fazer? Se tivermos senos e cossenos, de repente, dá para fazer uma substituição u. E, por causa disso, eu vou reescrever esse seno ao cubo de θ como um produto. Ou seja, eu posso reescrever como seno de θ vezes seno ao quadrado de θ. E, pelo teorema fundamental da trigonometria, nós podemos reescrever esse seno ao quadrado de θ como 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Então, eu posso colocar seno de θ que multiplica 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. E, se aplicarmos a distributiva aqui, ficamos com seno de θ menos seno de θ vezes o cosseno ao quadrado de θ. Dessa forma, é mais fácil calcular a integral. Isso porque a integral de seno é fácil de ser calculada. E aqui, nesse produto, sabemos que a derivada do cosseno está bem aqui. E aí, você pode fazer a substituição u e encontrar a integral. O que eu vou fazer agora é reescrever tudo isso de uma forma que fique mais fácil de encontrar a antiderivada. O cosseno ao quadrado de θ, sabemos que é uma identidade trigonométrica comum. Por causa disso, podemos reescrevê-lo como 1 meio que multiplica 1 mais cosseno de 2θ. E, de novo, isso aqui é fácil de calcular a antiderivada. E eu posso até mesmo simplificar aplicando a distributiva. E aí, vamos ficar com 1 meio mais 1 meio que multiplica o cosseno de 2θ. E o restante é bem fácil de calcular a integral. Então, eu só vou reescrever aqui embaixo. Ou seja, menos 4 que multiplica o cosseno de θ mais 4 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ menos o cosseno de θ vezes o seno ao quadrado de θ, dθ. Ou seja, a integral de zero a 2π de tudo isso aqui. E aí, do lado de fora, tem o dθ. E o que queremos calcular é a integral disso, de zero a 2π. Vamos lá, então. A integral do seno de θ é menos cosseno de θ. Então, eu posso colocar aqui. E se você aplicar a substituição u aqui e resolver, você vai encontrar mais cosseno ao cubo de θ sobre 3. A integral de 1 meio vai ser 1 meio vezes θ. A integral disso aqui é mais 1 quarto do seno de 2θ. A integral do cosseno de θ é menos seno de θ. Por isso, podemos colocar menos 4 seno de θ aqui. e a derivada do cosseno de θ vezes o seno de θ, você pode aplicar a regra do produto. E quando você faz isso, vai ter esse 4 aqui na frente dividido por 2. E aí, você pode simplificar. E com isso, você pode colocar somente 2 vezes seno ao quadrado de θ. Claro, você pode utilizar a regra do produto, a regra da cadeia. Siga o caminho que achar melhor. E, por fim, temos essa parte na qual podemos utilizar essa mesma regra. Só que a derivada do seno é o cosseno. E tem um sinal de menos aqui antes. Então, vai ficar menos seno ao cubo de θ sobre 3. E do lado de fora, tem o dθ. E queremos calcular a integral disso de zero até 2π. A primeira coisa é avaliar tudo em 2π. E aí, vamos ter menos cosseno de 2π, que nesse caso é menos 1, mais cosseno ao cubo de 2π sobre 3, vai ser igual a 1 terço. 1 meio vezes 2π vai ser igual a π. Então, mais π. Aqui, seno de 2 vezes 2π vai ser a mesma coisa que o seno de 4π. E, nesse caso, é igual a zero, portanto, essa parte vai zerar. E note que todo o restante da expressão tem seno de π. E se você substituir 2π aqui no lugar do θ, todos eles vão zerar. E ainda temos que pegar tudo isso e subtrair avaliando em zero. O cosseno de zero vai ser 1. E como tem um menos aqui, vai ser menos 1. Aqui vai ser 1³ sobre 3, que é a mesma coisa que mais 1 terço. Aqui vai ser zero, aqui também, e todo o restante vai ser zero, tá? É só você substituir para ver. E você pode ajeitar ficando com menos 1 mais 1 terço, mais π, menos esses dois termos que vão mudar o sinal. E aí, vamos ficar com mais 1 menos 1 terço. E podemos cancelar esse menos 1 com esse 1, esse 1 terço com esse menos 1 terço. E a resposta final vai ser igual a π. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!